Dá um divulgado aqui, calma aí, galeras. Dá um divulgado aqui, calma aí. Dá um divulgado aqui. Dá um divulgado aqui. Dá um divulgado aqui, calma aí. Deixa eu pegar o link. Caralho, muito boa. Preta você tem noção. Apreta 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 você tem noção. Calma aí, tô divulgando. Apreta você tá preto, hein? Marca, marca. Marca. Aí, tá dando pra me ouvir suave aí, mano? Responde alguém aí, todo respeito. Salve, 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 galera. Calma aí, tô divulgando aqui o bagulho. E aí, tá dando pra me ouvir suave. 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 Ah,'lla tomar. Espera aí, esqueci de uma coisa Pronto 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 ai maluco cai subiu botando mané ai subiu o botão em mim bonitinho mané como é que pode caralho maluco sai botando sem dó mané uma só caralho aqui porra e aí 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 o peixe matou caindo peixe cara aí matou caindo e matou assim ó e aí 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 Ah lá, de novo! Eu não vou agitar porque eu amo minha mãe, mano. Minha mãe tá aqui do lado, eu não quero ver ela xingando, não. Eu também vou xingar por cima dela. Ah, esse cara tá de sacana. É uma personagem cara, eu ficava vendendo ele até quando? Mano, eu parava de girar o chat, mano. O bolador não é que eu simulacanejar. É isso aqui ó. Vermelho de novo. De novo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma piada do caralho, pra piada, não sabe de piada não, eu preciso pegar visão Ai, como esse cara me matou, caralho, filha do mal, puta, vagabundo, cara arrombado, desgraçado, maldito Caralho, no mal, vai ficar por, vai tomar banca Olha quanto, ai na moral, tem que botar o bagulho de tomar hs e morrer logo, só stress Pô, furei minha orelha aqui, tá doendo pra caralho, que vocês tão nessa Por que tá me pokeando aqui, cara? Que que foi, cara? Que que foi, cara? Vai ficar pokeando, cara Passa a visão aí, mano, sai disso aí, mano Eu tô, tô jogando, pô Que isso, cara? Cara, dá pra você jogar, cara? Jogar, mano Vem, 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 ranqueadinha Que isso, tem nem pra ter Tem nem pra ter Tem nem pra ter Jogar como? Ai, acho que eu tô com saqueira, mano Tá fedendo? Tá coçando muito, filho Vai tomar um banho, mano, na moral Ai, na moral, ai, dormi não, tá? Nem naquela hora, filho Papo reto, que jogando com o Rust Com o Dogge Com o Rust Com o Rust Não dá ruim, não, né, mano Acordei agora, filho Agora tá na tarde Cara, o Akimi comentou a foto Akimi Akimi nerdão Não dá pra dar confiança pra maluco, não, cara Ah, olho de águia, mano Vai tomar no... Jogar, mano Vamo jogar aí, mano Jogar, mano Morri É, bora jogar, mano Loga aí, loga aí, pessoal Entendi, cadê? Tá jogando o quê? Bora jogar um DM, mano Quero jogar ranqueada, não Deixa eu ver se dá pra jogar Hã? Deixa eu ver se dá pra jogar Por que tu vai ver? Ah Ah, MD10 Muita azar, mano MD10 MD10 E aí, o Uro na última, só bravo Qual foi? Bora, mano Bora jogar aí, cara Jogar um DM, mano Bora, mano Ah, muito cego, cara Fia da puta Ah, não começa não, cara Na moral O bagulho tá... O bagulho tá de qualidade aqui, mano Começa a lastar o bagulho, não Tem jeito não, mano Ha 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 Fia da puta Aorsis Mãe Poué, cara We, meu chapa Ah, tá muito alto isso ai, cara É, mano Tem que ter que... Vamo mutar, mano Off base, o cara falou que ta off base, vou morrer que eu sou um otário mesmo Off base é o caralho Fuma de fumaça Ah, Spremo Imagina tu dando mamadinha agora Ah, começa não Caralho Que isso cara Caralho mano Zacarias é muito bom Bota o audiozinho pra ele aí, Spremo É negro, 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 negro E aí E aí E aí É E aí E aí Uau, joga aí, mana! Bora, mano! É, né?! Vai ficar atrolando testes? Calma aí, então!! Para, man. Joga aí, tô falando sério, mano! Calma aí um porra, não dá pra jogar, mano! Você é negro! 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 Certo? É uma baita, hein? Vai! O cara tá botando um bagulho aí, cara! Vai tomar banho! Esses áudios lixa aí, cara! Uma bicha foi detectada! Ah, e aí, cara! Ah, não vai parar, mano! Ah, mano, não adianta, né? Deu confiança, não vai parar, não! E aí, galerinha, beleza? O que a gente tá falando aqui? Que é isso aí, cara? Cara, que que é isso aí, cara? Tá alagando um pouco, é porque... Ok, Max, vou te banir! Pô, cara! Vou mutar, mano! Mano, moleque idiota, cara! Nossa, na moral, mano, né não? Cala a boca, macaco! Cala a boca, macaco! Cala a sua! Cala a boca! Zeb hp a Cala a boca, macaco! Toma uma banca Uma bicha foi detectada Ah, calma aí, cara Jogamos Cara, tu não entra, cara, no jogo Não estamos no jogo, cara Vamos jogar, mano Ah, não, amor, não, cara Ah, eu dei Ah, qual é, mano? Não dá pra jogar, não, não dá pra jogar Ah, vamos mutar, mano Não dá, não dá pra jogar Não dá pra jogar, cara Não dá pra ficar trolando o bagulho, mano Acabou Acabou Vamos jogar Vamos jogar aí, mano Ah, o cara tem uma VIP aqui da hora, mano Não, não, o cara não matou nenhum com ela Bora, mano Bora jogar, mano Bora jogar aí, mano Cara, o cara fica rindo, cara Ah, ele não sabe a hora de parar, não, o Quebec Ele não sabe, não, ele não sabe, não Não, já falou, o cara não fica colocando no bagulho ainda, cara Tela tem que tomar um ban Que isso Tela Supremo Vê se eu não sou um monstro Olha aí Olha aí Olha, olha legal Que isso Não Sinkin Sinkin vai falar bonito Não, tela Que isso, cara Que que... Que isso, olha a Tetris Olha a Tetris Ai, Noah acabou comigo, Noah, cara Bora jogar aí, mano Bora, mano Bora jogar, mano Bora, mano Bora, mano Bora, mano Bora jogar aí, mano O P7, o P7 Bora, bora, mano O P7, mano Bora, bora, bora Pubzinho, mano Bora, mano Cara Bora, Pobi Bora, Pobi O cara quer jogar tudo Bora, cola a sala aí, mano Sai a sala aí pra nós jogar aí Ah, sem colhete nem entra Tô avisando Tem um colhete, eu tenho um colhete, mano Caralho, PK-CL, online, tá? Ai Bora, mano Bora, mano Vamos dar pra ele aqui, ó TS Que aí não tem como ele me responder Que tá bloqueando O cara falou completo assim Bora, mano Bora, mano Bora jogar Ai, mano Achei, achei, achei Veeem Ai, o daemon de qualidade, ó Ah, vai tomar no cu, cara Agora vai sair, não Grecinha, Grecinha, mano Bora, vai Salada 15 Papaguel Quinze, mano Quinze 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 Aí, bora jogar, porra Vamo jogar aí, mano Vamo jogar aí, mano Vamo jogar aí, mano Vamo jogar aí, mano O GB da PEN aí, vai? É, vai Salve, brother Lucas Matheus 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 Começar, hein Cadê? Vai estar na sala Ô, Qbex Oi? Qbex vai jogar não Vai jogar ou não? Não, não Pode startar Calma aí Qbex tá desmolando as gatas Eu já ia pra jogar Mano, eu nem comi, mano Vou jogar só 5 minutinhos aqui Não Tu vai comer Ou tu já foi comido? Ou tu vai ser comido? Sem som mano Vou botar um som aqui Ah, cara, o cara não vai parar não, mané Ih, pinha, trobo um milagre Um pau Que isso, travando Ah, não dá pra jogar não, mano Ah, tem ninguém na sala, mano Ah, que isso aí, cara Ah, não dá pra jogar 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 Fala de sacanagem cara O que é? Tá no meio do bagulho Quer me esclarechar? Fala de sacanagem Fala de sacanagem Fala de sacanagem Fala de sacanagem O cara tava aqui Fala de sacanagem Tornado o que cara Não entendi Quero me esclarechar Ah o cara Ah, o Branco todo tunado, cara. Ah, muito pior. Ai, o cara nasce do meu lado, isso é muito azaco. Ah, isso desanima qualquer jogador, mano. Ai, tremeu a mira agora. O cara tá te atirando atrás, você vai ficar atirando emits. Ai, o cara é aqui, esse filme. Cara, toma tiro de tudo que é atacado, gente. O que é isso, cara? Pá, 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 pá. Tô morta. O cara botou aí, mano. Não vi, peraí. O cara botou aí, mano. Vamo jogar, mano. Vamo jogar Imo. Ah, meu, que vem todo desengonçado, cara. Não vi, que vem todo desengonçado, cara. Não dá nem tempo de extravar a arma, filha. Já nasce tomando, filha. Que isso, cara? Ai, mil tiros que eu acertei nesse cara varado. Eu vou jogar o mesmo. Tá, tá, ó. Fazer 50 para 50. É, vem aqui, ó. Tô lendo chat não, mano, agora. Não dá pra ler, não. Muito foco. Morto. Lembrou. Surabitação e Quadoras e coraão ou Exatação. A game de novo. G1 discipulença. Com pressão? O que é isso? O cara sabe nem como é, tira e mata O que é isso? 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 Não. O Brink joga não, cara. Tá no baile. Oh, aleluia, caralho. Tá burro, velho. Salve, Lost. Qual é o jogador mais rápido do Barcelona? Rebex, qual é o jogador mais rápido do Barcelona? Do Barcelona? É. Caralho. Isso aí não, mano. Eu acho que é o lateral lá. Não, eu acho que o jogador mais rápido do Barcelona é o Jorge Alba. Eu acho que é. Quem é ele, Quebec? Ah, mano. É. Eu acho que ele é lateral, esse Jorge Alba. Eu acho que ele é o mais rápido. Baixo. Ah. Ele disse que é o Piquê. Porque o Piquê dele é muito rápido. Meu Deus, meu Deus. Piquê. Entendeu? O Piquê dele é muito rápido. É. O Piquê dele é muito rápido. O Piquê dele é muito rápido. Não tem ninguém aqui, mano. Morreu de lado. Olha lá, irmão. O bloco, né? O cara vem na miúda, cara. Cadê? Eu vou jogar aqui, mano. Vamos jogar aí, mano. Vamos jogar aí, mano. Quebec, joga com o cara também, Quebec. Jogar o quê, cara? Joga aí, mano. Eu tenho um elo na ranca de já. Ih, lá vem. O quê? O quê, cara? RKS, filho. Cadê ele? Tá mandando mensagem aqui. Falou pra lá no Q10. Ah. O cara gosta de show site. Quem? Brinks. Ah, chamou ele pra jogar ranqueado, mano. Ele joga ranqueado, não. Salve, Natan. Cadê os fãs? Ah, eu consigo relogar? Hum, consegue, consegue. Ah, eu consigo relogar, hein? Ah, eu consigo relogar. Ah, olha o cara do bagulho aqui, mano. Ah, olha o cara do bagulho aqui, mano. Entendeu? Tá aí, teu nome. E chai, e chai Ah, eu moro aqui Ah, eu moro, omen Ah, que isso, cara Cara, nada mudou, cara Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, brinx Ai, o topiano quer jogar ranqueada contigo Ai, devora Ai, morri Vai, vai, tá forte Para, tá até Pronto Eu tô fazendo forte Ah, tá Ah, pronto Tá parecendo que eu tô jogando de vivo Os amigos, ele tá fazendo 180 Ai, tá isso Lá vem Lá vem, quem que fez Não sai do crossfire agora Como é que tá Fórem Fórem Quem que não sai do crossfire Hum, não é meu Não Não, 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 cara É um cara boa, cara Incrível, mano Incrível Não 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 Tá bom Tá bom Ai, vai ver Ai, eu tô no celular aqui no Youtube, velho Aparece o vídeo vindo pra te falar Tudo, tudo Todo dia, filho Eu quero olhar Ah, não, mano Mas também Tô jogando todo dia agora Por causa do bagulho ali dia 20 Pronto Pronto É o dinheirinho aí Dinheiro Dinheiro ZP? Que zp? É zp, moleque Dia 20 Ah, já, tá, tá, tá Tá bom Tá bom Ai, brilho Os cara falou que vai te dar 3 contas de reembolso Que foi essa? Oi Três contas de metrô Vai te dar passagem de metrô Pra tu voltar embora Tá bom Falei que eu tava lá em Terezópolis Ah Ah Moleque Peraí pra ele que eu tava morando em Maceió Bichinho Ficou logo com zoaião Filho É o quê? Dá não Ai, ai, ai Falei logo Falou pra... Tá morando no Acre Ah Dá não, mano Os cara Tu quer roubar, mano Falaria pra outra galo aí, amigão Passagem de volta Tem comida, tem que comer É É Tô com fome Ah, não, mano Ó Ai, brilho, tá jogando todo dia também, é incrível, mano Incrível Não tem campeonato por cart O cara quer ganhar, filho Caralho Qualquer dinheiro é válido Ai, brilho, chamando que é um menorzinho de oito anos no teu time, filho Não, pode, vou carregar, filho Vai ficar ouvindo a voz dele e tá enchendo o saco, filho Vai ver Qualquer dinheiro é válido, mano Tá bom Dá vida, filha aí É, brilho fácil, brilho Caralho 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 Que isso, cara. Feliz Natal. Que... Hugo. Agora vai pegar um Cidre, não? É, mano. É, mano. Um Cinquim. Aumenta a voz do Brink. O Bahia tem que estar. Ah, começando. Só Mandela. Eu não tenho mais vontade de ninguém, mano. Aí, aí. Aí, Brink. Ah, pegou o celular. O menininho tá de zapim, filho. Caraca, o celular é velho de mim. O celular só pega a metade da piada. O celular só pega a metade da piada. Caraca, ficou na China por nada. Já perdeu o dinheiro todo. O celular. O celular. O engraçado foi o Akemi, filho. O menininho comprou nada, filho. Caraca, o Marduio e todo mundo. É. Incrível. Peraí, Akemi, cara. Akemi sumiu, mano. Tá na mulher. Ah, não pode ser, não pode ser. Tá trabalhando lá? Tô... Não. Dois meses, filho. Ainda vai vir pra treinar. Mais de um mês, mano. Já que ele tá lá. É isso, assada, filho. Ainda vai voltar treinando. É isso. Amanhã, eu acho. Pode dar no galo, tá? Galo, por quê? Já leva o perfume, cara. Perfume. Perfume já foi há muito tempo, filho. Então é... 150. É. Caraca, o cara comprou perfume de dois reais, cara. Não pode dar no galo. Ai, ai. É, galo lá do... O negócio lá. O negócio lá. É meu, bem. Vendo o negócio, tu tá me devendo, mano. Tá, tudo. Ah, ping só entra 150, cara. Vendi o mousezinho lá pro Gonzaga. 400 mil. 300. Quantos mil? Que mouse? Qual mouse? Quantos milão? Quantos milão? Quantos milão? É 300. Aquele que eu concordo, eu tô nem usando, filho. Vendi também, 300 milão. E o mouse med? Vendi um monte. Não, meu. Você nem anunciou, cara. Nossa, esqueci. Verdade. Eu ainda tenho um aqui, mano. O que é isso? Muito bom. Nossa, eu tava... Pode ser uma futebada com o mouse perto. Jogar tudo fora. Quer vender pra mim? Quero. Do 20 em cada. Do 20 em cada. 100 em. Sei quem é o parceiro. Não, 20 em. Com frete, 30. Tá, só o frete 50. Cara, enviou frete aí 50 mingau, cara. Cara, não quer pagar isso aí. Vou me levar pra tu, pessoal. Fica só... Devia ter jogado fora tudo. É. Ninguém mandou tipar com o documento do moleque também. É ele que deixou aqui. Mentira. O que eu deixou na mochila? Falou pra me guardar. O bruxo foi logo sem mochila, maluco. É, o cara... Por isso que eu não peguei o remédio. Por isso que eu não peguei o documento. Não, mentira. Você nem lembrava. Nem eu lembrava. Que eroso, né, cara? Aí, eu ia perder tudo. Tá bom. Me dá peixinho, filho. No mínimo. Tá bom. Galo já foi. Eu ia perder 500 só no mal de uno. Cinco... Ah, o Clutch quer cinco contra. É. Vai vir Clutch, aí vai voltar o Clutch. Hum, aí só o bravo. Supremo, Flamengo renovou com o Ederson. Eu vi. Ai, meu time tá... Tá osso. Liberaram o CT com o Adriano treinado. Só que falaram pra... Ah, mas o Adriano não tá na BD. Meu Deus. Meu Deus. Ah, tá. O Adriano é o Imperador. Ah, é isso, Flamengo. O Flamengo já tá indo essa semana pra China. Só outro em Julho. Julho? Que Julho, filho? Julho? Julho 2019, só se for. É seis meses, cara. Não, não. Não, não. Julho. Não não sabe fazer quanta, não. Tá fazendo quanta. Tá maluco aí, né? Ah, essa fome e raiva, filho. Vai ficar duro. Já falei já. Se não voltar em terceiro, eu vou ficar duro. E ele nem caiu até hoje. É. Pode vir. Tá bom, é. Cinco mil, tá. Tá com o Chauzinho lá, filho. Cinco mil, menos três. Dois. Não, vai. Menos um. Menos um. Menos um. Menos um do Brasil, menos um. Tá bom. Eu tô no patrocínio aí. Não vai tirar nada. Vai tirar, filho. Tá bom. Sempre tiro, é? Olha lá. Ah, riozão saiu. Guarda mais 500. Ah. 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 Ah, mano. Só me deu o HS, cara. O cara arruxou no vídeo. Cadê? Vou configurar a stream aqui. Ah, começou. O cara, quando tinha que fazer stream, ele não queria. Agora quer fazer. O PC é bom. Não, na China era bom. Ainda tem isso aí na stream. Stream na China é podre, filho. O PC é podre. Caralho. É, a internet é podre. Não, pra fazer stream dá, mas... Não, mas o PC era podre. O jogo não dá mesmo. Como não, na moral. O ping tá 160. Ele tá achando que é mil maravilhosas. Porra, o PC da China era podre? Era a última geração, mas... Era a última geração, mas pra fazer stream dava. Como é que pode? É. Tem SSD, porra, tudo. Peraí, cria os 5 aí, mano. Cadê a HS, cara? Cadê a HS, cara? Debaixo de dedão... Cadê a Brinx? Bora! Acho 5. Aí o Clutch, cara. Tô no Face não, mano. Aí o Mendes, o Mendes, cara. Chama o Mendes aí, ó. É. Jogar não, mano. Na moral. Vamo jogar com outras feras. Mano, eu pinto só em entrar alto, mano. Tem como jogar um arranque de zimbabar e pegar um leve. Nossa, papai tá demais. Na moral, mano. É, tem que ficar ouvindo umas coisas dessas, cara. Tem. Tem que ouvir umas coisas dessas. Salve, meu parceiro. Tem que tá ouvindo. Aí, tá com stream alguém? Tô. Eita. Fala merda aí. Eu ia falar senha já. Cadê, bora? Joga assim. Calma aí, mano. Vira acabar. Pubzinho, Pubzinho. Vai pro B, bora. O cara é chato, cara. Não vai pro B. Caralho. Tu fala do B. Por que então? É retardado. É. Ah, catariza esses bichos. Cara, arruma mais gente pra jogar aí. Ah, o QB está aí, cara. Olha isso, cara. Caralho, meu ping só entra alto, mano. Nossa. Olha o TEP do Paísão. Olha o TEP do Paísão. Olha o TEP da STP. Olha o TEP do Paísão. É o TEP do Paísão. Olha o TEP do Paísão. Olha o TEP do Paísão. Cala a boca, lixo. O amigo ficou com o incenso. Cadê os 5, mano? Tá acabando aqui também. O que é o S25? O Bang do Shack. Vamos hit sagaz. Joguei os 5 contra o Hit Sagaz. E a laupe na fonte ali, rapaz. Rapaz! O vídeo do Malekin dançando lá, mano. Vamos lá, Lucas. Cara, cadê o vídeo aquele delejadinho lá, subindo no carro, assarrando a mulher? Cadê? Cadê? Cadê o vídeo? Ah, sumiu. Ué, mano, o vídeo fica assustado, caralho. Desgraçado, mano. O maluco, sem braço, sem perna, assarrando todo mundo. Não, ele tinha braço. Ah, é, tinha braço, tinha braço, não tinha perna. O maluco, cheio de força no braço. Cadê? Cadê? Manda esse vídeo aí. É aquele que é back, senão a gente tá falando. Qual? O negão, cara. Negão não, neguinho. Ah, o que fica na dança ali em cima daquela mulher? É. Tá? Caralho, que engraçado. Moleque, esse vídeo é muito engraçado. Eu achei ele aí, mano, pra nós. Cara, eu fojo do cara, cara. Inha, inha, inha. Tenho medo de barrinha. Cara... Que legal. Não, segue o Mendes aí. Não tem alguém nessa conta, não. Não tem alguém nessa conta, não. Que isso, cara? Tá até pedo magro. Não vai chorar, hein. Ah, mano. Muito lag. Ah, eu ganhei logo a Alph Reddraga. Eu ganhei a... Eu ganhei também essa arma aí. Por quê? A WM campo. É porque nós foi sorteado por alguma coisa. Tinha um sorteio aí. Eu não ganhei. Eu ganhei. Caralho, eu vi a Alph Reddraga permanente e falei, que porra essa? Cara, que isso aí, cara. Cara, é o Quebec. Ah, eu vou banir esse cara, mano. Eu ganhei o Carambit... Carambit também. De dois dias. Carambit permanente? Dois dias. Dois dias. Dois dias me tirou. Não, permanente. Eu fui anormal ou eu fui impossível. Mas eu fui na roleta. Ah, eu não roletei. Na moral, mano. Olha, chama outro aí, mano. Não, não. Essa... Rack de Supremo nunca acaba. Perdeu o Supremo. Perdeu o Supremo. Perdeu, eu não. Quase tá dois. Cara, são muito ruim. Papaga... É, mano. Cara, olha o 37 jogando. Dá anima, cara. Cara, cala a boca, cara. Tem como não, mano. 3-7. Olha o 37 jogando, cara. É, af... Fala o 37. Falta 4 pra acabar isso, cara. 1-8. Pô, o Supremo também tá de sacanagem, cara. Os cara ganham 1. Se eu ganhar... 3-2. Vai rolar o 5, mano. Ai, o cara tá off. Ai, ai, ai. Que... Ai, ai, ai. É o Miracal, mano, aqui do cara, tá? Uma bicha foi detectada. Não, não, não. Não se viu, não. Cia da puta. Ai, brinco. Tio amigo tá nessa agora. É. É. Vai der, vai der, vai der. É, vai der. Que dia é, brinco? Caramba. Vai der, vai der agora. User was kicked out of your channel. User joined your channel. Não, não. Ah. 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 Nossa Caralho, eu sou merda, meu irmão Papagué Peraí, onde é a sala aí? Os caras são nerds Tô tomando aqui, mano Tô te guardando E o barco Caralho Invita aí, mano Invita aí, mano Invita aí, mano Eu não tenho ninguém nessa conta não Invita aí, mano Eu não tenho ninguém Fala sala Invita, invita Aí, convidou aqui Ei, mano Fala sala aí É, o P45 Chama o outro, viu? Manda a senha, não desce aí Bora aí, mano Bora aí, mano Convida Convida do Lobson Não dá Eu desbloqueei o bagulho Convida Convida aí pelo Pelo Bagulho da sala Não dá, porra Então fala senhora UTF, cara Calma, o cara vai mandar Falta 30 segundos Falta 30 segundos Aí, ó Tem que chamar a 1, mano Tem como aí, você chamar a 1? Que é nerd aí Papapapaguê Papapaguê Tem que chamar a 1 Bora, mano Que é isso, cara Que é isso? Oh, aleluia, caralho Que é isso, cara? Ai, Bruno, vai jogar, eu acho Ai, Bruno, vai vim, chamei Ele tá na sala aqui, eu invitei Oi, mãe Tem que mandar TSP pra ele Aonde ela chutava? Pra quê? Pra dar ali pro... Ele mandou ele fazer subjetivo Mas não tem Sei lá É ali perto do Subway Mãe, pega aí, calma aí, mãe Pô, manda um salve aqui então, mãe Manda um salve aí Manda um salve aí Salve aí, rapaziada, tamo junto, hein Manda um salve Supremo aí, mãe Aê, Supremo Cada vez mais bonitão, hein Cabelo igual do Elvis Aê, ULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU cara pelo amor de deus cara invita aí cara invita 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 Ah, não vai evitar não, né? Calma aí, cara, porra! Mãe, fica quieta, mano! Meu Deus! Ué, cara, acabei de comprar um abdicão aqui, só que não tá aparecendo na minha cara, não. Falou assim, meu filho do Face. Falta quem, mano? Não sei não, falta o ringzão. Ah, é sempre ele, mano! Cai nunca, mano! Outra vez é a mesma coisa, até hoje ele tá devendo, mano. A hospedagem nunca aqui paga. Nunca aqui paga. Tá bom. Filhão, se não fosse nós, eu ia dormir na rua, tem que entender isso. Não é dúvida. Ia dormir do lado do morador da rua ali. O cara não paga, mano. Aí, Rilzão me devendo 100 até hoje. Pronto. Rilzão? Rilzão tava me devendo a Red Bull, agora tá devendo 2. Ah... Aí, ô... Ô, Bruno, eu falei pra ele, esqueci meu documento com ele, né? Aí, a mãe dele vai e manda o bagulho pra mim no Sedex, filho. Hã, nem queria. Chegou logo no dia seguinte. Documento que ele... Logo no dia seguinte. Mandou o Sedex dele, hein? Já segui, já tava aqui em casa, filho. Valeu, agora vai ficar com prejuízo de 50. Valeu. 50, não. Ninguém mandou enviar, é? É, mandou enviar, é? É, mandou enviar. Vai dar pra aqui, é mais barato. Vai dar pra... Bora fundo, fundo, fundo. Tira, tira aqui, ó. Ô, Briggs, voltou pra resolução? Tá travando. 2B, 2B, 2B. Tá sozinho aí, de 4, né? Deu 790. Entrou B, entrou B, 2B, 3B, 4B, cara. Ah, na moral, mano. Tática do paisão, cara. Vai dar meio aí, gente. É, vai ter um e-pura que eu acho. Não, tinha 4, tinha 4B, pô. Tem porta aqui, já, ó. Vai ter um e-pura aqui. Ah, porta, porta, na frente da porta. Piscina, piscina, piscina. Piscina e bomb. Ah, mano. Piscina, bomb e casa. Aí, Ruxa 4B, cara. Vai, eu vou mear já, mano. Casa olhando forte. Aí, na direita, direita, direita. E aí, começou. Bora aí, mano. Começou o B. Não, vou ter que B agora. Ô, B do brincar. Agora, vou ter que B aqui também. Caramba, nuke. Porra. Dá back e B. Toda hora, back. Tu segue o B, tu segue o B. 3B, 3B. Vim 3B na metal. Tu segue o B. Aí, flash não para, mano. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Desmocou. Qual foi? Tá acanhado? Ele recuou, cara. Ele recuou, mano. Ah, vou quitar. Tô olhando aí, tô olhando aí. Acha outro, acha outro. Tem várias janelas aqui. Ah, plantou A já, velho. Plantou, mano. Ih. Baguei o padrão. Batei um no A aqui. Aí, aí. Bote, bote, bote. Cadê o time? Cadê o time? Tá de frente com a janela, cara. Tá de frente com a janela. Baguei ele. Baguei o piloto. Baguei o tribo. Baguei o tribo aí, ó. Ah, corta a janela. Meu Deus. Que moleque retardado, cara. Tripla. Mei estava tripla. Tripla, tripla. Tripla a um. Janela outra. Ah, porque ela rushou 4B e voltou o MF, mano. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ah, pelo amor de Deus, cara. O que é isso? Cara, o cara tá esmocando até MF, cara. O cara esmocando. Vou bangar a bomba. Vou bangar a bomba aqui pela janela e vocês entram aí. Bora, bora. Ah, vai zedá. Banguei, banguei, banguei. Tô com 5, mano. Vai zedá, vai zedá. GG era piscina. GG era piscina de AW. Agua B. 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 Agua B, plantar. Não, não falei assim, não. Agua B, plantar. Não, não falei assim. Agua C, agua B. Passou 2A, 2A, 2A. Passou 2A. Tem B, tem B, tem B também, tem MF. Me viu passando. Banguei, banguei, banguei. Banguei, banguei, banguei. Base, 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 W. Peguei varanda 1. Base ainda, base. Aéi, vou ligar com os cararaão. Ta cagando, ta cagando. B na base, ta ganhando. Apareceu, apareceu. O argentinho é fundo, um. Ta meado. é o o o o o o o o o Por outro lado Esse 5 aí é bom hein Opa aí Tá bom, você não tá aqui vai ser bom Meio, 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 meio Pode ter caído varanda aí Contra varanda Pode ter passado já Passou varanda não, o Wilson tá mirando Ah, eu tomei, vai voltar a base, vai entrar Ah, eu tomei Mata, morre logo Eu ganho a rádio a rio muito Eu ganho a rádio a rio muito Caralho, vai, volta, vai Volta, não vou minhar mano, vai jogar só esse mapa Tá jogando tudo bem rápido Vai jogar só esse mapa Vai tomar Moral Vários fundos, vários fundos Oitenta e quarenta Oitenta e trinta Trinta de dois Já peguei, já peguei Abre, abre, abre Tô muito cedo Viado, um HP, um HP Peguei mais um varanda 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 Acho que ele é hs, acho que ele é hs fundo Tá os dois Tá os dois fundos, tá os dois fundos esses aí Abri, força Eu vou abrir também Que isso Que isso Ah, era do mates Tô com vida Vai e volta, vai e volta Vai e volta Tá no carneiro Vai sair não, filho Olha o vídeo Olha o vídeo Ah, mano O cara vem... Uou Não dá não, mano Aí, desanima o outro Mano, os cara consegue desanimar o outro Melhor DM Melhor DM Vem brincar Tá, 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 tá Tem dois meios Mureto Fica aí, fica aí embaixo aí Fundo, bangou fundo Banguei varanda Fundo, fundo tem Meio, meio, dois Entrou varanda Entrou varanda 2 Ah, 71, cara Olha onde está no meu corpo, lá na porta Passou um, passou um, passou um, passou um já Ampa Menos 70 de um da varanda Mais um, Pilates Vai e de janela aí Caramba Tira 71 O cara tá jogando muito sério É bom ruxar, mano Passou Vai deixar varanda aí, que eu tô na porta Banguei meio, diguei meio Tem varanda, tem varanda Não tem não Tô na MXM Tem varanda não Não? Passou não Cotiva aqui, Nil Cotiva aqui Nada a ful, nada a ful Deixa ele lá Ai, tá bom me ver, vamos me ver já Meu Deus, cara Olha B Tá onde isso aí, eu tô aí? É B isso aí Ah, costa Costa full, não acredito, cara Baixa varanda Ah, mano, vai dar pra jogar não, mano Cadê o cara? Janela A Janela A, o doente Peguei, peguei a janela A Vai dar não, vai dar não Ah, o cara tá cruzado na frente da porta, cara Não, 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 não Cara, foi um costa, cara Foi um costa, mano Meu Deus É que é só assim que mata Cruzado na frente da puta, cara Não, botei a alpe aqui, botei a alpe, mano Não dá não Vou jogar de alpe Cinco alpes, cinco alpes As forte é TR Mano, as forte é cinco alpes Aí, passou um varanda Mais um varanda Dois varanda Três 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 varandas faze tipo Mana Matei dois varanda Matei um varanda Matei um mais um varanda Matei um mais um mais um Matei um mais um верс Matei um mais um Mas um varanda Voltou o varanda ali Imposta a arraia Danela A Janela A Transcrição Danela A Vai vir aí Tá mirando. Eu escutei já o atalho da base. 4 varanda. Varanda é minha. C4 tá aqui. Pode estar bem mano. Tá meio, tá meio, tá meio. Meio, meio, meio. Rampo aqui. Rampo do ar. Acabou a bola. 60. C4 tá onde? Ele tá no meio, ele tá no meio. Ele vai varanda. C4 tá varanda. Entrou varanda, fez barulho. Varanda, varanda, varanda. Caralho, o cara tava na nossa base. Nem vi a bala, eu peguei a cara do fundo. Vada na fundo, vada na fundo. Vada na fundo, vada na fundo. Vada na fundo. Tá lá, tá lá de óculos, tá lá de óculos. Ah. 80 deles. Foi B, foi B, foi B. O cara que matou foi B. Caiu, caiu, caiu esquina de novo, caiu esquina de novo. Vai ficar com 20 aí. Ah, entrou B já. Ah, ninguém olha aqui, cara. Peguei. Minhada, minhada. 90, 90. 90 esquerda, 2 piscina. Tem 2 minhada, mano. Meio, meio. Não, GG vitória, perdemos o avionato. Tá maluco, mano. Engraçado. Mech três dedos. Cadê? Bora de carro, vamo. Vem carro, fã. É então. Ó, ó, ó. Nossa B ali, ó. Vamos subir o funkeiro, matei o funkeiro. Ai, irmão, tá abalhada. 80, cara. 80 varanda. Vou entrar, hein, Gomo. Vou entrar, hein. Vou agapota pra tu aí, meu brato. Janela. Janela alta. Acabou comigo. Não, aí, tinha não, tinha não. É mesmo? Como que o cara não desse não tem time? Tem sim, pô. Start X Games. Tem que ver o outro cara aqui no DM, então. Ah, SPK tá ganhando. O cara aqui no DM do time dele fez 125 agora. Ah, 125, todo mundo faz nos dias. 125, 125 barra 29. Ai, moleque, só mais que tu vai ganhar aí, vai. Vai! Que isso, cara? É isso, é isso aí. Vai, morde, pirudei, Brink. Ai, tirei 40 da janela. Quase, quase, quase. Quase, quase. Agora, agora vai. Vai, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Porta, porta. Moda e janela. Janela, janela. Ah, tomou de serra, tomou de serra, tomou de serra. Vou banquear uma fora, hein. Janela, tomou tiro, janela, tomou tiro. Vou passar esse tremão. Olha a costa, mano. Pega a janela, morreu, janela, morreu. Posta é mil. Olha a costa por enquanto. A janela é minha, a janela é minha. Porta é mil, relaxa, porta é mil. Final janela com mil, já. Vou bugar aí fora, você é back. Joguei fora. 80 aí na janela. Joga na janela, tô certo, tô certo, tô certo. Pode comer janela que mata de costa. Jogando smoke. 99 no dia queira. Paga aí, você acaba velha, cara. Aí não dá, gente. LBX, mexe. Armeia aqui aplicando meio LB. Essa. Vai ganhar agora, mano. Calma, calma. Ruxou, ruxou, ruxou. Paga a janela. Janela, janela do AK, baixo, baixo, baixo. Ah, é, morri. Vamos descer, vamos descer com o meio. Tá dando a cara a janela ainda de alto. Ah, é, morri. Ah, avançando meio, avançando meio. Avançando meio, avançando meio. Varanda é nossa. Meio miado, meio miado matei, matei miado. Eu em cima. Janela A matei, janela A matei. Esse pode tá ruxando aqui. Tem a varanda, tem a varanda. Tô indo com a seu pato varanda, velho. Vou entrar meio. Um rampa, rampa 30, 30, 30, rampa A. Um base em cima, um rampa. Ai, que nojo, mano. Nossa, eu falo F2, mano. Tu puxou o fundo rampa. Vamos lá. Ai, ai. Vai abrir a mira pro fundo. Ai, nela. Ah. Pico do fundo só, velho. Pai nego, o jogo cai, mano. Que isso, cara? Agora que eu vi, né? Agora o bagulho vira direto. É, vira direto. Tô bem. Tô bem. Tô certo, tô certo. Tô certo. Tô certo. Tô certo. Mais um. Mais dois. Um caso e um água, cara. Ai, Jag. Para, vara alavançada. Paguei cara os cramas. Tô indo. Rapa, Rapa. Matei Rapa. Água, água. Água. Água, 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 água. Subiu. Ai, dai. Tá. Põe um lado pro outro. Ah, 45. 45 do Matei. Água B. 45, água B. Vou tocado, vou tocado. Caramba, como é que tem cara desse? Olha o que que é. Olha o que que é. E aí, amigo. Engraçado. Isso, cara. Fala. 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 Esse mapa ai é violento. Fala. 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 Não sei. Time é novo, entendeu? A gente não conhece. Fala. O mapa que o Diegoira não jogar. Ai a gente não quer. Fala. Tômo junto. A voz do Briggs é mó sexo ai. O Dava Jona falou que sua voz é mal certo, o Brick Tá construindo também como? Eu tô O Zanga tava chamando o X5 aqui, fi Qualquer coisa, nós perdemos esse campeonato aqui não Joga o campeonato Lá é mais light, mano Lá é mais light O Renan falou que o Kebex ainda tá o suco, fi Eu tô do cara aqui Vai dar cara a minha Isso aí, tira a cara, tira a cara Tem A, tem A, tem A Tô cego Ah, doente Só tem eles A Abriu aqui pra direita, abriu pra direita 99, falei, 99 Do FTK É, é, vai ficar bonito 9x0 é capote, tá? E a 9x0 é viso 2x3, 3x4, mano Rushando, rushando, rushando já Tá fazendo o B, já Ah, é, main, 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 main Ah, 93 do main de taco 93 do main de taco e... STK quadrado Boa 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 Ah, vamos, gente Esse aí tava B, tava B de alto Não, não, tava lá na casa Ah, entrou, foi no B, foi no B Geladeira, geladeira, Khabek Esse PIX aqui é muito bom, ó, em cima. Em cima. Tá ligado, mano. Como é que não morre? Ele vai abrir, ele vai abrir. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 QBX. Ele abriu, ó, ele vai abrir. Ele é bom, pô. Bom, bom. É isso, pô. É o Q preto, mostra pra ele. Que que perde. Passou no que que perde ainda. Tá bugado aí, frão? Ó, pingue aí, cara. Toda hora, 200. E? Back A não tem. Ah, CK meia, CK meia. Meio, é... Acho que entrou o tubulão, não sei não. Porra que subiu a escadinha ali, velho. Queria pegar um cara sublando. Aí, Taco, taca junto, taca aqui. Qual foi, nego? Eu tirei um B aí, cara. Eu matei um B aqui. Tem mais. Tô olhando meio, vai lá. O meio e você ataca, o meio e você ataca. Taco na esquerda, tomou outro tiro. Mais um B aqui, mais um B. Dois B, dois B, dois B. Mais um B, mais um. Ah, o cara veio... Forta-ataco, cara. Forta-ataco, cara. Forta-ataco. Paguei, paguei, paguei. Paguei, paguei, paguei. Mas deixa eu gostar dos dados. A gente tava montado aí, velho. Deixa eu lá. Dentro do bolo, dentro do bolo. Vê se nós teríamos descer. Nossa. Dentro do bolo eu tirei 80. 80 no bolo, morreu no H. 80 no bolo. 80 no bolo. Muito certo. Ah! O cara falou vamo descer e subiu. Eu ia falar a mesma coisa. Vamo descer e ficou lá em cima. Preião, cara. Tá no bolo ainda, no miss. Olha lá. Jabaquara. Tornado. Jabaquara. 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 F*** é essa, cara? Não era pra descer depois. Estação Jabaquara, fi. Não tá coisa, cara. Não tá coisa, cara. Vufk, vufk. Vufk, vufk, vufk aqui. Passou, passou. Bangu. Dois tako, dois tako, dois tako. Dois tako, um diálogo. Desce, mano. Vamos mocar um tako. 40 de life. Desce. 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 Bancaram o A aqui. Aí, CA. Cuidado. Tá aqui, tá aqui na frente do tako. Tá aqui na frente do tako. Tem B aqui, tem B ali, né? Tem A, tem A. Degueira, degueira. Tô indo pra lá. Tô três, 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 três. Esmaquamei. Vai ter coste. Vai ter coste, mano. Vai ter coste, mano. Costa, janela. Quale janela descendo, descendo, descendo. Ah mais um corte, outra corte! Ah não, cara, por que mano? Por que mano? Ah assim não vai dar mesmo não. Cara, ah na moral. Dois que é o tubula cara, dois que é o tubula, você tá trolando mano. Tá passando o tático, mas é assim mesmo. No meio. Dois casa cara. Puxei o tático já. Ah, trinta do meio, matei dois meio, trinta do meio em casa de máquina e outro meio. Med está casa ainda, voltou, não, está casa. Boa, está casa agora mesmo. Vai dar cara pra você aí ó. Vai, morde o tiro dele filho. É isso. Puxei meio ali sem, 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 sem rod. Sem piedade. Vai lá em, puxido em casa. Puxido em casa já, dá o corvo lá na frente filho. Vai vai vai. Vai vai vai. Tem mais um caso ali ó, tem mais um caso. Peguei, peguei, peguei. Peguei também. Base, base de AWP mano. Passou A já. Vai ter janela. Janela direita, estou cego. Um patrão esquerdo aí, estou cego, estou cego. Não, está, está na xe dele, está na xe. Taco lá ó. Não base não? Está ali, está ali, está ali, está ali. Está ali ele ali. Matei. Tem o Bob, tem o Bob. Tem o Bob. Desce aí pa, desce. Desce, desce costa aí. Aqui tem mais um aqui cara. Desce aí ó. É isso pô. Situação de clutch. Bob pô. Nada licença rapaz. Isso pô. Situação de clutch. Vai, 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 vai. Tomou logo meu bico. O cara falou que o Hu é um anãozinho com a voz de um cara de 35 anos. Vai, vai que vai. Estou grandão agora, estou com 75. Vai, 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 vai. Estão parando aqui cara. Tô ceado. Puta ceado cara. Como que esse cara está sem time? Ruxo, ruxo. Ruxo, ruxo. Ruxo, ruxo. Ruxo direto um, ruxo direto um. Já está ruxo aí, até uma direita aí isso. Mais direita aí. Passou aqui. Mais um. Passou, passou. Mais um. Dois. Três tiros de Ico, quatro de... Quarenta. Agora vai. Vai roxar? Tomei a gaia no pé, velho. Tomei a gaia no pé, velho. Tomei a gaia no meio aqui. Porra. Tanto tá off, mano. Tá aqui, tá aqui. O Diegueira tá em miado. Praça, praça. Tá com... Grave, grave. 60, 60. Ah, mano. Boa. 98 do Diegueira, cara. 98 do Diegueira. Tem um fundo B aí, mano. Bombe no fundo B. Eu tirei, eu brinque. Aí, né? Aí na praça. Bombe no fundo B. Fundo B, eu acho. Brão, será que no cup esse Diegueira é solto assim? Sei não, mano. Nunca nem vi. Vai de novo. Tô muito a respawnar, mas tô... Tico aqui, meu bico. Ah, mais uma linha a esquerda, né? Dois isquirt oder dois isquirtör. Tirei nada. Dois cagos, dois cagos. Esse quanto tá off, mano. Um rushow direto. ah, lagado,ных. Ah na, topping normal. Ah, seu pato Ah, perdemos de virada, cara Aí não vai ter como não, perdemos Dá pra ser de 2025 Deixa eu atacar, deixa eu atacar, deixa eu atacar Vou bangar Ah, tá, cadê? Pra bangar o cara, o cara aqui na frente, KBX Pra esquerda do taco aí, outro pra direita Foi mal, achei que ele tava muito lá atrás Vamos aí, viado Bora Praça aí Ah, tô preso, cara Tem um taco Um taco Um taco Uma só Tu viu, né? Ódio Passou lá na grade pro taco Ah, cara Passa pulando aí do taco Quero caso Quero caso Quero caso Vamos ficar marotado aqui, ó Merda Tem um taco Tem um taco Tem um taco Tem um taco Vou parar aqui Ah, noventa-nove, nove, 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 nove Noventa e quatro casa, mano Ah, sei lá Que eu meio Aí é foda Eu vou descer a mano Carta Baga outra Puta Carta Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um... Deixo esquerdo, deixo esquerdo Dois A Ah, voltou a janela É, vou trobar aqui Um do quadrado ou do grade, com certeza Olha lá, grade, grade, grade Três aqui, três aqui Três aí? Tá 60 Mas você tem no coco do cara, eu te dei Que isso O que você tem? Tô treinando não, chef Eita Tá demais Tá igual máscara É O menino tá igual máscara Ah, chamei aí de novo Poxa, eu morrer não pra jogar mano Cadê? Tô Tô B, fundo B2 Por não mudar a pet de som da banca, cara Eu uso desde 2011, se não me engano E nunca tomei boa não, velho Convida aí, Quebec Não tenho você nessa conta não Já vai acabar, pô Falta dois já Não, tava recuado Pode ter ruchado, mas quando me mata eu tava recuado Ai, mei, mei, mei Chamei Ai, fala de Deus Tá aqui, Biosch Ou eu vou ser cavalo É até a costa, cara, eu acho Como é isso? Tá no mino aí, ó Marotado Tá não É até um mino aí, ó 4 Sabia Acabei de pagar o custo, tamo junto meu B Essa semana vou enviar a SK pra galera Plut é muito bom, lá no fundo B Fundo B, fundo B, fundo B Fuxou, xuxou Ta ai, ta pra direita A direita avançado não Ta no fundo B Fuxou, xuxou B 40 do pai Ai ai Chama outra ai mano Supremo caiu, que que foi? O Renai ta ai Fuxou, xuxou, xuxou de novo Caralho, morri passando filho Ai ai Pega um dele Morreu, morreu, morreu Ruxou, xuxou Ruxou, xuxou Quantos? Um só, full mente Mantei no meio do bomber Tirei 30 do casinho Tava ataca o casinho Ruxou Ruxou, xuxou Ruxou, xuxou Ruxou, xuxou Ruxou Ruxou Caralho Que coisa de... Ai pistola Aquela búfalo né Que isso Bruno? Deus ta vendo filha 90 filha 5 para 15 Ta achando que Deus ta vendo não? Caralho Deus ta vendo filha Maluco Cês sem que ele ta de qualidade Tá maluco Muito bom Nega você tem noção Nega você tem noção Nega você tem noção Nossa Não recebi notificação da live O sino ta ativo Não sei que pode ser não cara Muita gente não ta recebendo Papai Noel já passou mano Quer que o sino toque uma hora dessas? Só tem um 2 Tem um 3 Tem um. Tem um 3 Vai tem um H Tem um H Tem um H 2 A3 Da3 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 Tadavia Legenda Ruxou? Passou, passou, passou Tripla Cego Peguei um passando Um FUNUFUNU Ah, 6x9x9x9x9x9 Caralho mano, muito cego Eu dei 60 de 1 ai O chaco daqui mesmo, o chaco azul Outros caras salvando Os caras lá aqui cobrindo esse round Vou aparecer em baixo Bangar no meio, vai ter mesmo mal Vai ter B, vai ter B Vou B Vai B, vai B Entrou B Tem mais B aqui, tem mais B Não, não, não Mais B Tem mais B aqui, fundo B Fundo B, fundo B Fundo B B, 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 B Os caras vêm em 2 templos no B Não, voltou Tá bom B não, 2, 2, 2 caras, vai entrar Vai entrar, vai entrar, os 2 Caiu mais B Caiu mais B O cara tá fazendo até tática de 2 templos Que isso Falando que foram B, voltaram e conecta em B E 2, voltou B de novo Vai ter, vai ter aqui agora Vai ter meio, vai ter meio Vai ter meio, vai ter meio Fundo B Fundo B Fundo B Já tá piscina aqui, piscina, piscina Fiquei muito cego, cara Caralho, mano Vai ter um coxa, mano Vai ter um coxa Cost, cost, cost Falando Então ele veio da onde, cara Ele tava com a Neck A Ele, tava com a Neck A Tô cego, tô muito cego, tô muito cego Vai pro lado, ele tá aí, pode ter Novak, pode ter Novak Ah, tem, faleceu Moleque, eu tomei 3 flash Ah, rush é muito feio, né, cara Tô meio de... de AWP Tô meio que passa por A Tô back B Cê é back, tá Só pega informação Tem meio, vários meio Vários meio Dois meio Pulei o errado Caiu, 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 caiu Tem 3, 3 meio, mano Dois flash B, dois flash B aqui Cuidado back B, de back B Nossa, vontade de mijar, velho Vai soltar nu, mano, não tem news, mano 25 do... 25 do... Joga, joga o club Van Gogh, entrou B Vai entrar, tô certo Matei um B Entrou meio Entrou meio Entrou meio Nossa base, nossa base Dois, 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 dois Vai entrar Ah, penei, vinte, 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 cara Um comeu pro A, um tá marcando a nossa base E aí, rapaziada Tá marcando você, quer ver? Aí, rush Fala, moleque Também tá falando que tá muito feio aqui, mano Rush a B aí, mano Puxa B aí, mano Puxa B aí, mano Vai ficar boa aí Vai ser A, vai ser A Nada B, mano Bangou meio Bangou meio, bangou meio Vai ter meio, mano Vai ter meio, eu acho Fundo a miado Fundo a miado Fundo a miado Fundo a miado Banga, banga Já banguei já Vai ter um braço da ponte não, né Vai ajudar aqui, pô Ah Três, meia e três, meia e três 76 do STK 51 do... 60 do Mense 20 do dia aqui, né Mais um mais um Ruxando, ruxando Estreifando, estreifando Estreifando lá no fundo Estreifando Vou bagar um fundão lá, mano Banguei, baguei um fundo 60 do Mense Ficou 60 do Mense Ficou 60 do Mense Não voltou não, voltou Ele tem que ter caminhado, velho Ele tem que ter caminhado é ele Pelo amor de Deus, cara 20 Killion dele, velho 24 Killion Mano, se o cara vir e encosta a ponte que a Eu vou xingar, na moral Ah, tá parecido velho, tá vendo o bracinho Vi, vi Meu Deus Sabia onde o cara tava, tentava matar o cara da direita primeiro Tem Tem, 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 manto tem Tem, manto tem, manto tem, manto tem, manto tem Ah, o cara me... Uuuuh Dois, 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 entrou, dois entrou Bombe, três, 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 mais dois, mais dois Olha o flex, cara Fundão, fundão Mais um, mais um Dois, dois, dois Fundão Fundão Dois Toilet O, o, o Valeu f*** Mais um meio, mais um meio Caixa do Japão já mano Cinco casas era maluco 2 fundos B, 2 fundos B Avançou no B, avançou no casa B Avançou 2 casa B, vai entrar bomb Entrou bomb B já, direto Um meio, um meio, um meio, um meio Um meio, um meio, um meio, um meio, um meio Tô mirando no Novak Cego cara Vem, vem, vem Tem mais um, curte Boa Caralho, é alto Vou avançar a casa B aqui Mano Esse aqui eu tô sem a W Botei o bag 2 2 meio 2 meio 2 meio 2B, 3B 2B, 2B, 2B rushando, um jogo Bango, o Cade rushou Ele é no Conec B, os 2 2 meio, ele é no Conec B Engoli Mais 2, mais 2 Conec B1 Boa Vai ganhar Ta cego, chego Vai direito, vai direito Bizon já saia logo por dentro Se liga Maloc Vamos fazer B, vamos fazer B B, B Que rapaz Eu sou de live, tomei o TF com Tomei o TF com Veio, quando é que veio a ponte Quando é que veio matei ponte 1, ponte esquerda Boa Tá no A na direita, o cara, o cara passa pro A abaixado cara, ai não pode ser normal Matei meio, matei meio pra esquerda Um A, um A Lugar Matei A Peguei base Cara o cara, cego Tomei, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte, cabecinha da ponte Tinha esboa que podia ter passado Da cara, da cara Tu viu ele não? É porque tinha um corpo ali O corpo do STK tava atrapalhando a visão Ah O vovão vai ruxar meio aqui pra assustar ele Vá ruxar meio aí, vovão vai ruxar meio aí Vai dar uma cara aí pra na equipe Vai ruxar fundo também Vai ruxar fundo também Bora dominar B atrasado Marca, marca, marca Pode ter ruxado fundo velho Vá lá, vá lá, vá lá Vem, vem, vem Passei Conec B, mano Conec B, ponto Peguei A Peguei A Peguei A Avança a casa aqui, eu acho Quem bando ou B? Peguei A 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 Piscina Piscina aqui Moleque, quando tu... Quando o nome apareceu na tela Pensei que fosse brinque que tinha matado Que eu brinque deu um tiro no fundo Já ia falar Caralho, uma bala Brinque seu riozão que tava ali no ar Domina o B atrasado cara Înbaixo, embaixo Aí cagoa muito mano A granada No meio E aí 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 Calma que é차 Bangou fundo mano P, Mc, Mc, Mc Eu vou bãgar, vou bãgar Acá cheguei Ah onense, conex B verified É o cara nem pra avisar né mano tattoo Desgraçado Eu não vi Eu vi Depois Vai ter counter B Wanna see Conec B, Conec B Pera um tiro de respawn aqui Respawn, tá respawn Amigo, joga junto, chiclete É, já vi, só um Conec B, um casa Vem aqui, velho, corta, corta dentro da casa aí, porra O cara tá dentro da casa, velho O cara passou por você, cara O cara passou por você, cara Foi o seu fone, não, não... Eu tava fechando todo, caralho Só pra ir, mano Pra trás dele Aí, aí, aí Cara, o que foi Conec B com esse cara veio daí Aí, aí, aí Ele deve ter vindo caralho. Ele foi da casa, cara Ele não foi Conec B não Não foi Conec B não Ele, os vandos tá com a merda na beeroba É, mas fez... Cara, ele fez uma granada lá no respawn, cara Pô, o cara deu a volta Bangou fundo, bangou fundo Ah, dá cara, dá cara Coneca, casa, casa Vai ter ruchado pro fundo nossa base, eu acho Ah, nossa base Sabia, velho Na hora que eu carreguei, dei mole 59, nossa base 59, nossa base Ah, voltou o bome Droga com esse cara aí, mata ele 59 Peidão, mané Peidão Vamos dar um chão no ar, vem, vem Ataque sovietes, boladão, vem, vem Bora, duvido Trafalo Vai lá, vai lá O cara que foi patinando, não veio não, assim, humilde Deixa eu colocar aqui o... Aí, ruchado Tô cego, tô cego, tô cego Vamo jogar bomb Alguém quem mandou bomb Tô cego Tô cego, tô cego Tô cego, tô cego Tô cego Carro manjado, manjado, manjado Aaaaaaah Tá bom, tá bom, tá bom Ele matou 5 com 3 tiros, tá? O cara matou 5 com 3 tiros Ele quer mostrar serviço 5 com 3 tiros é bom Ele quer mostrar serviço Mó barato Fundo aí QB, fundo aí Fundo aí Como é que o B tem? Pnei, pnei, fundo, fundo Fundo Tá no fale, tá no fale Fala em Conec B, cara, tem 2 Conec B Eu não falo, Ruben Ai morri, ponte, ponte deles Ponte deles e ruxou nossa base Ponte deles e ruxou nossa base Nossa ponte, nossa ponte Nossa ponte Já tá fundo, costa fundo Caralho Caralho 7x7 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 Ah não Vai aparecer Vai fazer H Porra, essa H aí Dei tirando o cara do meio, eu acho Fagar a casa aqui, vem Vai ter casa, eu acho Ah, 2 mei, cara 2 mei 2 mei E no B, 2 mei 2 mei Não, 1 mei Dei tira no STK meio Ah, A tá livre A tá livre A tá livre A tá livre Ai ruxou Conec B, cara Não deu pra voltar Conec B e casa, vai avançar Conec B desmira Conec B avançou, voltou olhando costa Conec B olhando costa Não deu pra voltar, mano Vai pegar C4 ou vai conseguir voltar ou não? Ah, olha que azar Deu, deu Você ficou lá Não deu não Na hora que eu voltei Conec B vai matar, cara Ah, cara O Quebeck está nadindo Olha onde ele está, cara Caralho, eu tinha matado o Alpha Direi 60 do Mendes, Quebeck 60 do Mendes Eu? Direi 18 do Mendes, cara Direi 18 do Mendes, cara A moral, Quebeck, 78 Tem como ficar em silêncio aí, por favor 99 do... É toda a gang, cara 78 por 99 Olha lá, Quebeck Ele era negro E negro, negro, negro E negro, negro, muito negro mesmo E usava negro E... Mancava muito negro E aqui também negro E... Andava negro Filho da puta Para com essa porra de negócio de negro aí, porra Qual é... Ah, qual é, Rush? Na moral, mano Por que, cara? Isso é eu, moleque Ah, qual é, mano? Qual é, cara? Nem escutei o cara da direita, mas... Um Conec B Dois Conec B, cara Dois Conec B Dois Conec B Dois Conec B Três B, três B Um Conec B é um caso Um Conec B é um caso Cala a boca, macaco 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 Tá jogando aqui Aí desanima, olha lá, tava 7x2 É nóis, ó, o cara vai empatar Sai daqui, cara? Tá esperando pegar 104 Ele tá com a costa, cara Ele vai esperar escutar o barulho da costa aí no meio Tá meio marotado Tá pegando a 60 Cara, eu é lixo, cara É eu, né? Ai, gente, teu mal é esse aí Claro que é tu, cara Não, teu mal é esse, pô Moleque doente, cara Caralho, vai, frio Bora, mano, eu quero tomar banho, cara Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não consigo jogar com ele Cargou o denhold, cara Não dá, não dá A roda de ouro aí, cara Arrocha a meia aí, ó Arrocha a meia aí, ó Já falei, cara, mas... É a palacerada do ataque soviético ali no ar Convite de life E aí Cego Cego Ah, deve penecer aí A irmã acabou de atacar lá Eu mando bomba pra esquerda Na caixa Muito certo, muito certo, muito certo Ai, morri Eu mando bomba direto, direto ali do bomba Direto Ficamos Jando, olha isso Um nímbo em cima do bomb Ai matou cara Perdemos cara Perdemos de virada, esse cara é engraçado Meu, 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 vou ralar Também vou Pô vagabundo fica gastando que é vec em Botando, botando Ele era negro e negro Fia da puta É moleque lixo Você é negro Você é negro Você é negro Você é negro E o seu nome é John C Valeu rapaz É nóis Mais tarde tem mais, mãe dá licença Dá um tchau aí mãe Dá um tchau mãe, dá um grito Dá um grito mãe Tchau aí rapaziada Se liga Supremo canta aí Valeu Tchau 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 Tchau